Esse é o governador Fernando Pimentel. Minas Gerais está cercada de propósito porque os plutocratas, o baronato financeiro no Brasil sabe que enquanto Minas Gerais se levanta, o Brasil avança com justiça. Portanto, o meu abraço à equipe dele que está aqui e, por favor, transmita ao Pimentel o meu abraço. Quero cumprimentar o Grêmio, que me dá honra desse convite, homem público, jovem, mas já de muito larga folha de serviço prestada a Minas Gerais. Quero cumprimentar o meu companheiro, meu amigo e irmão Manoel Dias, que é secretário-geral do meu partido, o PDT. Quero cumprimentar o meu amigo Alves, que também já ajudou o Brasil, o Ministério da Saúde e hoje ajuda o governo de Minas. O professor Neivaldo, secretário do Estado de Desenvolvimento Agrário, cumprimento a sua excelência. Aos deputados aqui, está o Emidinho Madeira, está o deputado Cristiano. Ao presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas e nele cumprimento a todos, os existencialistas, a assistência técnica, os agrônomos, enfim, a pessoa do Eli Avelino. Mônica Soares, chefe da Divisão de Administração da Superintendência Regional do Distrito do Trabalho em Minas, que representa o superintendente João Carlos. Enfim, fazem como lá no Ceará, os demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Com eclesiásticas, estão tirando do negócio, mas é melhor voltar. Reparem bem, eu estou encarregado de ser o chato da reunião. Então, todo mundo fez discursos brilhantes, que são de conteúdo e curtos. E eu estou encarregado pela organização de refletir consigo sobre esta coisa amável, adorada, porém extremamente complexa, que é o nosso país, por algo a redor de 40, 45 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, antagonismos, críticas, enfim, fiquem absolutamente à vontade. Desobedeçam a organização, quem quiser apartear pode fazer diretamente, sem papel escrito, enfim, vamos fazer uma conversa sobre o Brasil, porque nós estamos muito precisados de conversar. O Brasil, nosso país, não cabe, em termos repetidos, por onde me distingue com a sua atenção, não cabe nesta miudice, que crescentemente está qualificada pelo ódio político, que quer nos dividir entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice, o Brasil é muito maior do que isso, muito mais complexo. E, mais gravemente, como eu tentarei demonstrar, se nós não fizermos um grande diálogo entre pensares diferentes, entre olhares diferentes, entre concepções de vida diferentes, muito dificilmente o Brasil encontrará tão cedo as soluções para o gravíssimo momento que estamos vivendo. E o momento que estamos vivendo, não convidem, eu estou convencido disso, e tentarei demonstrar, o Brasil precisa entender que o problema que nós temos não é um problema de conjuntura. A conjuntura agrava, o momento agrava todas as questões, expõe mais dramaticamente nossas contradições, mas o Brasil vive uma agonia mortal, definitiva, de modelo de desenvolvimento, de compreensão estratégica de que país nós queremos ser, aonde estamos, o que é que aconteceu para nós chegarmos onde chegamos, e, mais gravemente, o que precisamos fazer para atender o Brasil ao futuro, de uma maneira diferente daquilo que hoje nós temos sido capazes de fazer. E eu tenho procurado dar consequência a esse meu olhar, segurando as minhas paixões, porque eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Eu sou um militante, eu tenho um lado, eu sou muito agressivo, muitas vezes, porque, infelizmente, eu conheço profundo e intimamente o Brasil e seus atores, seus personagens. E é muito difícil para uma pessoa como eu, que conhece figuras que tomaram centralidade na República, e não dizer quem eles são, claramente, ao tempo devido. Agora fica mais claro, mas aí o tempo já entornou. Mas vamos lá, vamos nos refugiar na história, porque a história é uma ciência que nos permite dar um passo atrás na observação das coisas. Ela nos permite observar o objeto, ser um mergulho apaixonado, na hora, no dia, no calor, na paixão. E aí eu estou pedindo às pessoas para olhar o que é que éramos no Brasil em 1980, data na qual eu arbitro, morreu o velho modelo que nos trouxe dos anos 40 para a modernidade. O Brasil, em 1980, com 130 milhões de habitantes, tinha 1% do comércio do mundo, como indicador do nosso tamanho econômico relativo do planeta. E a China, na data, mesmo ano 80, com 800 milhões de habitantes, tinha 1% do comércio do mundo. Ou seja, naquela data, ontem, 80 é ontem, o Brasil era mais desenvolvido e mais rico relativamente do que a China. Hoje, a China representa 12,5% do comércio do mundo. E o nosso país representa os mesmos 1% do comércio do mundo. Agora, com 206 milhões de bocas para alimentar. O que aconteceu? Se as necessidades, riscos, oportunidades do mundo foram as mesmas para o Brasil e para a China, por que a China desgarra e explode como um experimento de desenvolvimento e o Brasil atoma? É isso que nós precisamos entender, não para fazer história, não para remoer passado, mas para recolher na história e no passado a compreensão estratégica com a profundidade devida do que é o problema contemporâneo do Brasil. Porque se a gente não pacificar, vocês são pessoas qualificadas, vamos dizer, academicamente, são técnicos, vocês vão ver uma reis, se for um veterinário, vão ver uma praga numa cultura qualquer, você tem que ter um olhar que lhe dê o equipamento. Mas o equipamento intelectual é essencial para você reconhecer a praga, porque senão você vai fazer uma terapêutica que não funciona. Vai tratar a brucelose como se fosse, enfim, raiva para ficar aqui no nosso jardão rural, de onde eu venho, eu sou do interior do Ceará e saí do interior, mas o interior não saiu de mim, eu não vou deixar sair, porque talvez seja a minha maior virtude, eu ter esse transtorno e não perder a fidelidade à alma do nosso povo. Pois bem, o que aconteceu é que de 1980 para hoje, o Brasil tem crescido pífios 2% ao ano em média. A média de crescimento do Brasil do ano 80 para hoje é de pífios 2%. E veja que média no Brasil é sempre um argumento muito perigoso, pelas distorções únicas na realidade do mundo que o Brasil pratica. Porque se você tomar, por exemplo, cabeça do freezer e pé do forno, a temperatura média de um corpo na barriga, isso não diz nada. Pois bem, mas vamos em média, porque acabamos de cair 9,2%. E agora a mistificação é que nós voltamos a crescer. Ora, quem caiu 10 degraus e sobe 1, não está crescendo. É mentira, é manipulação estatística, porque o efeito prático desse emprego formal e a arrecadação e superação da crise fiscal mais aguda da história é praticamente nenhum. O Brasil está hoje com o nível de atividade econômica que tínhamos em 2008. Nós retrocedemos e a população aumenta no mesmo período que nós crescemos 2% em média, já com essas distorções de cair 9,2% e crescer 7% no período, em ciclos muito rápidos, muito curtos, muito insustentáveis, que eu vou tentar descrever para a gente entender o problema e as pistas da evolução a futuro. É que o Brasil, no mesmo período, cresceu a população uma média de 1,7% ao ano. Então, repare bem, se eu cresço a economia 2% ao ano e a população cresce quase 2% ao ano, eu estou parado, do seu ponto de vista da agregação de renda por cabeça no país. Na verdade, nós crescemos ridículos, criminosos, 0,4% por cabeça. Dada a distorção de mais grave distribuição, perversa distribuição de renda do planeta, vocês entendem aí o que está passando no nosso povo. Eu sei que já se semeou aí um punhado de dúvidas. Por quê? Porque média é um perigo. E a gente pode lembrar aqui, ainda dando coerência a uma análise o mais científica possível, a menos apaixonada possível, nós podemos lembrar aqui do período do primeiro mandato do Fernando Henrique, que houve ali um momento que parecia que o Brasil estava bem, com a extraordinária intervenção política do grande brasileiro das Minas Gerais, em Tamar Franco, a quem eu tive honra de servir como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real, e houve um momento ali em que o país se sentiu um pouco melhor e começou até a acreditar a ponto de fazer uma eleição e uma reeleição. E mais recentemente, com o Lula, também parece que houve um momento. Então, haveria, em tese, nessas duas exceções, uma contradição no meu argumento. Não tem. Infelizmente, eu não faço isso para depreciar ninguém. A questão não é de conjuntura, é de modelo estratégico. E isso, então, nos pede uma reflexão. Posso passear na frente de vossa princesa aí? Cacuente, professor. Então, isso nos pede, então, uma volta, um passado um pouquinho mais distante do que o ano inteiro. E isso é bom para a gente entender o Brasil. Veja bem, em 1945, que é uma referência para a humanidade, o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha, me perdoe a simplificação pela economia de tempo, mas a qualidade do auditório me permite isso. O Brasil tinha a seguinte característica. 82% do povo morava no campo, apenas 18% morava nas cidades. E a economia do Brasil era uma economia primária de subsistência. Nosso povo vivia plantando para comer. E os nossos excedentes econômicos eram extraídos do lacifúndio, na cana de açúcar lá para cima e no café aqui para baixo. É evidente que nós temos aí gado no Rio Grande do Sul, tem o cacau do repórter do baiano, temos um resquício de mineração em Minas Gerais e tal, mas em 1945, simplificando, o Brasil tirava seus excedentes econômicos na mão da cultura da cana, do açúcar e do café, que eram os elementos exportáveis. Nesta data, o Brasil toma a deliberação de se modernizar, que, na verdade, estava a semente disso plantada lá em 1930. De novo, influência de um extraordinário mineiro, que o tempo não tem permitido se dar o devido valor, o então governador, no caso de Andrade, que, tendo sido, vamos dizer, sofrido uma rasteira da política do café com leite, com a imposição pelos paulistas do Júlio Prestes, ele instiga o Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, a fazer a Revolução de 30. A Revolução de 30 planta a semente desse Brasil moderno. Mas, para efeito da nossa conversa hoje, eu vou atravessar para 45, porque essa semente começa, de fato, a frutificar consequências estratégicas de um modelo econômico ali nessa data. Qual era a ideia? A ideia era libertar o Brasil dessa economia simplória, de subsistência e de excedentes concentrados na oligarquia rural, reacionada, estavocrada, que tinha transitado da escravidão para manipulação da mão de obra migrante, com grandes desumanidades e tal. Tudo isso é bom a gente lembrar, porque está acontecendo de novo. A gente tem a lógica de uma certa elite brasileira, porque nós somos o país que mais retardatariamente no Ocidente aboliu a escravidão. Só para vocês terem uma ideia, tem muita gente zangada até hoje para a princesa Isabel, que não podia ter feito aquilo. Eles querem voltar ao trabalho... Não, estou lhe dizendo, tem um deputado que apresentou o projeto de lei na Câmara, agora, dizendo basicamente que o trabalhador rural pode ser descontado da remuneração dele, a casa e a comida. O que é isso, senão escravidão? Pura e simples, porque os escravos comiam, e eram hospedados pelos senhores, pelos carrocados. Eles comiam, era como um pequeno jumento. Na verdade, no Código Civil Brasileiro da data, jumento, cavalo, que são 190, escravo, era imparado a isso. Então, a gente alimenta os jumentos, a gente hospeda os jumentos, vários jumentos. Então, se o Brasil comprava, vamos dizer, 200 mil inchadas e importava do estrangeiro, 200 mil inchadas por ano, estava claro que cabia fazer uma fábrica de inchadas no Brasil com capacidade de produzir 300 mil inchadas, 200 mil resolvia o problema do nosso abastecimento e 100 mil sobrava para a gente exportar. E por essa lógica, o Brasil ia enriquecer e se modernizar. Então, fizemos um mapa, tudo que o Brasil importava do estrangeiro com grande volume, era por aí que nós íamos tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Primeiro grande problema, isso tudo, volto a lembrar, eu estou falando de problemas de hoje. E estou tentando achar as pistas do que nós precisamos fazer para o futuro. Então, não é um olhar passivo, descritivo da história brasileira. A isto nós devemos as contradições atuais no Brasil e a nossa perplexidade política. Então, qual era a ideia? Por exemplo, industrializar, fazer uma indústria nacional, substituir importações e vem a primeira pergunta, de onde veio o dinheiro para esse negócio aí? Nesse tempo, os políticos não pareciam gostar tanto de brincar de Deus, como parecem hoje modernamente, porque ele é brincar de Deus. Então, a pergunta é simples, de onde é que veio o dinheiro para pagar esse negócio? Olhando os capitais privados, lá como hoje, eles eram dramaticamente exíguos para o fôlego da empreitada. Muito baixo, muito pequeno. O que os economistas chamam de formação bruta de capital. Ou seja, qual é o capital nacional disponível depois de nós consumirmos e sobra para investir? Muito baixo. E naquela época, como hoje, há riscos. A ideia, porque rurais, oligárquicos e desconfiadíssimos dessa novidade. Sob o ponto de vista político, havia ali uma desestabilização dos pilares da República Véria. E isso faria com que essa turma plutocrata, baronato, não quisesse nem ouvir falar nesta tal modernidade. Nasce daí, para a gente entender nossos dramas contemporâneos e as pistas do futuro, a ideia da gente pegar uma picada, uma tangente, fazer um desvio, para não resolver o conflito político de construir capital dentro do país. Fundamos a lógica de assentar o nosso desenvolvimento no capital dos outros. Criamos uma lógica de endividamento externo no Brasil. Abro um parênteses. Não era assim tão estúpida a decisão, porque na DAB, os capitais externos, tinham uma personalidade completamente diferente do que tem hoje. Eu pesquisei no período que eu passei nos Estados Unidos, estudando o Brasil, eu descobri lá o padrão médio. Então o Brasil contratou, eu vejo, durante 30 anos, há 3 anos de carência, 12 anos de prazo médio para pagar, e juros médio, seguro o queixo, 3% ao ano. Então pensaram no tempo, qual é o erro? Eu tomo um bilhão de dólares emprestado, abro uma Petróleo Brás, 3 anos depois do meu investimento amadurecido, o faturamento de um ano dela vai pagar o que ainda tem 10 anos para frente, 12 anos para frente para pagar. Então dá nada tomar dinheiro emprestado para o estrangeiro, de longo prazo e barato, e abrir Brasil Brás. Petróleo Brás, Siderúrgica Brás, Telefone Brás, porque a infraestrutura correla. Porto Brás, Estrada Brás, e essas coisas todas. Foi se tentando criar uma burguesia nacional, porque aqui só foi feito via investimento direto, mas foi também feito à base de muita manipulação do câmbio, de muita, a gente precisa entender tudo isso hoje, muita manipulação do câmbio, muito crédito subsidiado, muita renúncia fiscal, muito favorecimento, porque havia uma ideia de você criar uma burguesia nacional urbana, comprometida com um ideário moderno, vitorioso na guerra, em oposição à oligarquia rural, reacionária, escarrogada, que estava resistindo. Então em 30, isso tudo para acontecer, doeu para cacete no país. Morreu muita gente. A história do Brasil, ao contrário do mito, não é uma história pacífica nem democrática. Nossa história é uma história violenta e golpista. O que está acontecendo no Brasil é só a volta à regra. Quer ver? Veja, para parir esse modelo, nós tivemos uma revolução em 30, uma contra-revolução em 32, um pátio em 35, um outro golpe em 37, uma mudança radical em 46, uma confusão grande em 54, que deu no suicídio do presidente que fundou esse Brasil moderno, que o imaginou, que é o Getúlio Vargas. em 55, assumiu o Juscelino, debaixo de várias tentativas de golpe, que ele habilmente conseguiu tangenciar, mas passou, inclusive, Pernic, na vida pessoal dele, atentou-se contra a vida do Juscelino, outro mineiro extraordinário aqui no Brasil, muito deve. Aí vem em 61, outro golpe, 62, um contra-golpe, 64, um golpe, 68, outro golpe. E assim é a verdade da nossa vida. E agora em 2016, outro golpe. Pelo menos, do meu ponto de vista, estou submisso a um antagonismo, a crítica de quem quer que seja, especialmente em tempos que alguns amigos do PT, pelo amor de Deus, me perdoem, isso eu tenho que venunciar, estão confraternizando, como eu disse Oliveira, com, 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 é como é que chama? Renan Calheiros. Renan Calheiros, etc, etc. Não pode. Se houve um golpe no país, os golpistas têm que ser escorraçados da vida pública e não com eles que se confraternizaram. Me perdoem. Foi muito bem. Produzimos, então, o Brasil que temos aí fora, por bem e para o mal. Como produzimos o Brasil para o bem? É importante a gente ter essa noção em termos de depressão coletiva, em termos dessa sensação desagradável que nós somos um país sem jeito, que a política apodreceu, que não tem saída, que é tudo igual, que eles estão querendo nos convencer disso. Pois bem, este projetinho, este modelo, produziu em absolutamente exíguos três décadas, exíguos três décadas e meia, a décima quinta economia industrial do planeta. É do Brasil o episódio mais veloz, sofisticado e complexo da história do capitalismo mundial em matéria de desenvolvimento. Portanto, não há defeito genético nessa extraordinária nação que nós temos a honra de integrar o nosso país. Nós produzimos, ordenada a nossa inteligência, coasionada a nossa luta política, ou hegemonizada a nossa força, nós produzimos um fenômeno para o mundo admirar. Décima quinta economia industrial do mundo. Porém, por imprevisibilidade, por imprudência, ou por impossibilidade de se ajuizar coisas de futuro, a este modelo, penso também, nós até vemos a contradição do Brasil que temos lá e fora. Por exemplo, lembra que o Brasil, quando nós começamos esse soço, era 82% rural? Em meros 30 anos e a humanidade não conhece esse episódio, ninguém sabe até hoje como é que faz, porque a China está explodindo o desenvolvimento, mas a China regula o processo migratório. O Brasil, em 30 anos, virou 82% urbano. Então nós saímos de 82% rural para 82% urbano em 30 anos. Colapsamos a cidade. Essa cidade, Belo Horizonte, é uma cidade planejada, moderníssima, rabiscada aos moldes de Paris, explode, como todas as cidades brasileiras, e isso causa um constrangimento gravíssimo, que vai desafiar gerações para resolver problemas de moradia, de segurança pública, de acessibilidade a serviços essenciais de esgoto, saneamento, água, creche, etc, etc. E o baronato do crime em Castelos, porque há uma dificuldade de acesso territorial, e as populações confinadas nesses territórios têm que fazer acordo para sobreviver com o barão do tráfico, com o barão da facção criminosa, etc. Isso é um problema que o país tem que dar a ele centralidade. Porém, não é talvez isso sendo muito grave, o mais grave é que nós, ao empatarmos os capitais públicos que não tínhamos, portanto, fundados no endividamento do futuro e o futuro chegou, nós hiperconcentramos a renda no Brasil. Essa migração se deve por quê? Porque o trabalhador rural desassistido, sem regulação, sem proteção, sem coisa nenhuma, ouve falar que tem um emprego com carteira assinada, com 13º salário, com férias, com jornada de trabalho e vai para a cidade atrás disso, como é justo. E a concentração de renda foi a gente empatar os bilhões de dólares da reforma agrária, que não fizemos, da reforma sanitária que não fizemos, da reforma educacional que não fizemos, enfim. Um conjunto de coisas que foi de uma forma muito, fenômeno que foi de uma forma muito cínica, mas muito franca, resumida pelo Delfineco, um cara que pensa legal o Brasil. Dizia ele na década de setembro, quando se queixavam as pessoas, diziam, é primeiro fazer, primeiro precisamos fazer o bolo crescer, para depois dividir. Então o Brasil produziu a mais aguda concentração de renda entre todas as economias organizadas do mundo, entre nós brasileiros, eu faço isso agora porque eu quero que cada turma da internet crie um meme, entre nós, para poder o povo entender, entre nós brasileiros hoje, seis pessoas, não é seis mil nem seis cento, seis pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, minha cara é o Chile, tem fortuna equivalente à renda de cem milhões de brasileiros, que é metade da nossa população. Vocês ouviram? Tem exagero? Não, pode ir no Google. Seis pessoas têm fortuna equivalente à renda de cem milhões de brasileiros reunidos. Isso não é nada sequer remotamente parecido, nem nos da Emirada dos Árabes Unidos. Nem qualquer principado tribal do frindão da África. Nada existe igual a esta selvageria, que ainda, inclusive, quer mais. Está achando pouco. Não podemos deixar esse povão melhorar de vida, porque isso aí é anticapitalista. Isto é a elite, uma fração da elite portocrata do baronato brasileiro. Pois bem, este modelo, produzindo essa contradição, é a queda. Mas tem uma coisa, esse modelo morreu. Morreu por quê? Morreu de morte morrida e morreu de morte matada. Morreu de morte morrida. Lembra que esse modelo dependia de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato? Não juro? Esse dinheiro subiu do mapa. Não existe mais na humanidade. Eletronizou-se. Virou o que os norte-americanos chamam de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. Na prática é o seguinte, é um jogo de videogame global, que uma garotada de 20 e poucos anos joga em Wall Street. É um bequim que tem em Manhattan, nos Estados Unidos. Então essa meninada entra no computador, liga e na tela aparece a rentabilidade worldwide, ou seja, mundo afora, de todo tipo de papel derivativo, ou especulação, ou título público, ou título privado, ou debêndures, ou fundo de commodities, o que diabo for, está tudo ali na tela piscando. E o menininho, então, apertar o botão e tirar bilhão daqui, que está ganhando zero vírgula, para botar por lá que está ganhando zero vírgula, zero, zero, mais um pouquinho. De maneira que 100% dos países que assentaram suas matrizes de desenvolvimento na dependência orgânica de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato, quebraram. E o Brasil quebrou. Por isso que o Arbis é 80. Ali em 80, esses juros que nós contratamos a 3% médio ao ano, viraram 29% porque a letrinha pequenininha dizia que se o juro mudasse a gente tinha que pagar e se achasse ruim o fórum para julgar era Nova Iorque. Ou seja, zero chance e o Brasil quebrou. Quando o Brasil quebrou, e aqui começa o nosso drama contemporâneo, nós não tínhamos uma democracia. Nós estávamos vivendo um período militar. De maneira que os militares quiseram até trazer a informação de que houve um cenário externo, que criou um complicador, etc, etc. Nós aqui de fora, que eu já estava lutando no movimento estudantil, nós aqui de fora dizemos assim, não interessa. Devolve o poder para o povo, traz de volta a democracia que a gente resolve. Então nós despolitizamos completamente a análise da questão estratégica, do modelo, e estava correto. Porque havia uma emergência, que era a redemocratização do país. E para redemocratizar o país, nós precisávamos de um larguíssimo consenso, que ainda não seria fácil, como não foi. Muitos morreram, foram torturados, foram exilados, etc, etc, etc. Pois bem, qual era o larguíssimo consenso possível? Era o temário institucional. Então repare bem, juntamos o Teotônio Vilela, conservador, Luiz Guimarães, conservador, Tancredo Neves, extraordinário brasileiro, conservador também, Franco Montoro, democrático, conservador, com João Amazonas, Miguel Arraio, Léo Brizola, ou seja, o amplo espectro dos democratas do país, nos reunimos para restabelecer a democracia no Brasil. Então nós não discutimos economia, não discutimos modelo de Estado, não discutimos modelo de desenvolvimento, porque se fosse discutir, começava o dissenso. Então vamos devolver a democracia, depois da democracia, a gente cada um vai para o seu lado e vamos discutir, então, o futuro do país. Ganhamos todas. Isso é muito importante que a gente diga para o nosso povo nesses tempos de depressão coletiva. Nossa geração, eu fiz 60 anos agora, ganhou todas. Nós acreditamos e pudemos acreditar no milagre da política, mas nós ganhamos todas. O que a gente quis, demorou um pouquinho, pagamos um preço amargo, acolado, mas nós ganhamos todas. Anistia, constituinte, eleição direta, tudo que era o nosso temário, nós fomos lá buscar e gregamos. Portanto, é possível acreditar no milagre da política em momentos terríveis, que aparentemente são impossíveis de serem superados. Isso que nós estamos vivendo agora no Brasil é terrível, mas é fichinha, diante de certos momentos que o Brasil já viveu, um passado muito recente. Pois bem, e aí, eu tenho brincado, eu gosto muito de teatro, e tem um grande teatro, que vocês sabem, na história da humanidade, na Grécia, que se chama Sófocos. Então, o Sófocos escreveu as maiores tragédias gregas, que a gente conhece, e tal, é muito difícil você inovar no teatro sem citar o Sófocos, ou esclito, ou esclito também. E eu brinco sempre, se o Sófocos, na velha Grécia, escrevesse uma peça, dizendo o seguinte, existe um país de uma gente linda, maravilhosa, é um país abençoado, de uma gente maravilhosa, mestiza, eles se tolerem, chega o dia de festa, até lá, até o de carnaval, que as coisas acontecem, todo mundo fica numa alegria, sem fundamento, e tal, mas logo em seguida volta a trabalhar. É um país que todo mundo se adora, mas basta botar o... o atleta para disputar o Cruzeiro, eles se matam, batem os outros, e tal. Pois bem, neste país havia uma ditadura, que PSQ se mutilava, se torturava, e eles lutaram por 25 anos, para restaurar as liberdades. E aí acharam o velhinho, velhinho genial, extraordinário, habilíssimo, muito inteligente, o velhinho tinha ajudado a fazer o projeto nacional desenvolvimentista, foi ministro do Getúlio, foi ministro do Jango, foi primeiro ministro, e o velhinho sabia tudo o que tinha que fazer, e eles acharam o velhinho, e eles conseguiram eleger o velhinho, e no dia da posse do velhinho, o velhinho morreu. Aí o crítico de arte da velha Grécia diz assim, peraí só, agora tu pegou o pesado, dessa daí, ninguém vai dar para acreditar não. E aconteceu, né? Nós tivemos essa tragédia, o Tancredo sabia o que tinha que fazer, e morreu. E nós democráticos, não sabíamos se a ditadura ia aceitar isso. Então, corremos nós todos para proteger o Sarney, que era um velho representante do regime, que tinha dissentido, e que permitiu a gente transitar. Então, todos nós fomos lá, segura o velhinho, o outro, segura o velhinho, porque melhor ele, porque sem ele, então, resultado prático, não dá para discutir modelo, não dá para discutir crise econômica, nós precisamos proteger a democracia que acabou de nascer, até fazermos a Constituinte, que está aí andando, etc, etc. O resultado do modelo morto, apresenta um sintoma agora, da chapa que já estou, em um outro olhar, que os acadêmicos do Brasil precisam entender. E por régua nós estamos com o livro dos outros, e temos uma tendência a imitar o pensamento dos outros, e perdemos a própria percepção da nossa realidade. Então, no mundo inteiro, a inflação, sendo uma doença da moeda, logo contra ela, se esconjuram rupturas ou grandes consensos. De maneira que não há episódio global, a vida na Alemanha foi produzida por uma hiperinflação que demorou ali três, quatro anos, imposta pela insustentabilidade do Tratado de Versalhes, que foi uma imprudência dos vitórios da Primeira Guerra. Só para dar um exemplo mais para o mar. Pois bem, no Brasil, nós passamos vinte e tantos anos com inflação acima de 20% ao ano. Tivemos uma inflação de 87% no mês. E por que não houve a ruptura? E por que não se celebraram consensos? É porque aquela velha elite, que era oligárquica, rural, escravista, uma doença da moeda para o povão, para a classe média, para os trabalhadores, não oera para os que tinham excedente financeiro, pelo interesse do conjunto da população brasileira. e aí nós tivemos uma outra emergência. Não vamos mais discutir problema econômico, nós precisamos enfrentar a inflação, que é uma febre. E febre nós sabemos, a febre não é em si uma doença. A febre é um sinal que o nosso corpo manda dizer para a nossa inteligência de que há uma infecção acontece. Não precisa tratar a febre, porque ela é sintomaticamente perigosa, pode dar uma convulsão, mas não vamos ter ilusão de que febre é doença. Tratou a febre, tem que entender que infecção é, fazer o exame de sangue, o exame de urina, e ver se é cirurgia, se é antibiótico, enfim. Está dando uma de médica, parece. Nós, então, celebramos um novo consenso de emergência. Todo o combate à inflação. E o Itamar Franco, o outro mineiro, que chega na presidência da República, descompromissado com esse pacto plutocrático do baronato, e isto foi destruído no imaginário brasileiro por agências de publicidade contratadas pelo governo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, querendo a longevidade do poder, a reeleição, queria, sabia que o Itamar poderia ser o cara que ia voltar como o grande cara que tomou a iniciativa de combate à inflação para o plano real. E aí, eu já era ministro, já era o que a fazer. então cuidaram de desmontar o imaginário do povo brasileiro em relação ao Itamar e transformar o Itamar num jeca, que vai para o carnaval com a menina sem calcinha, como se o Itamar tivesse que levantar a saia de todo mundo para conferir se a menina estava de calcinha. Isso eu estou falando porque isso vai acontecer de novo. Isso sempre acontecerá. Há um centro estratégico no pensamento da plutocracia brasileira que toma deliberações e faz isto, lúcida, consciente e cientificamente. Agora, com grande escola internacional. Vou explicar para vocês o que já está acontecendo. Qual é o temário do nosso povo? Qualquer um de vocês que está mergulhado na vida real do nosso povo sabe que o nosso povo está preocupado com violência, está preocupado com a possibilidade de adoecer e não ser tratado decentemente no hospital, está preocupado com o emprego e está chocado com a corrupção. Para ficar aqui em quatro preocupações emergenciais da sociedade brasileira nesse momento. Nesses quatro temas, nós, os democratas, os progressistas, os amantes do povo, os que temos respeito ao Brasil como nação, nesses quatro temas a gente ganha deles folgado. Vamos discutir. Qualquer coisa, emprego, salário, coentos, já perderam. O que eles estão fazendo orientado pela marquetagem estrangeira? Estão tentando trocar o temário dominante do debate deste ambiente onde está a psicologia do povo por um outro ambiente onde a psicologia do povo também está, só que é onde eles ganham e nós perdemos. Por descuido nosso do campo progressista, que é o temário moral e o temário da família e o temário religioso. Então, nós todos, mineiros, brasileiros, somos solidários aos desempregados, queremos discutir salário, queremos discutir segurança pública e tal. um cara de mal gosto que fez uma exposição de um teladão lá em São Paulo, exposição essa que ninguém assistiu, se meia dúzia assistiu, foi muito, bota um horário novo na TV para todo mundo ver, inclusive as crianças, e olha o absurdo que está acontecendo no Brasil, estou montando o desmonte da família brasileira, olha, todo tipo de vagabundo em picareta, faz discurso moral. Acabou de votar um refiz que subtraiu milhões de dinheiro que esses bandidos daqui, chamado Nido Cardoso e sua quadrilha, o que eles fizeram? Milhões! Acabaram de votar um refiz, o relator iniciando a Cipró e na hora seguinte vai para a tribuna para dizer que a família brasileira está sendo agredida, que as nossas crianças estão sendo estimuladas à pedofilia. Vamos abrir o olho, nós não podemos deixar esse temário acontecer, mas também não podemos nós no campo progressista deixar o povo pensar que nossa resposta para a violência impune é uma difusa defesa dos direitos humanos, que o povo vão estar ouvindo como proteção de bandido. Então o nosso serviço é muito complexo, nós precisamos realmente voltando ao debate aqui do hoje. Desculpa aí, eu falei mal de um mineiro que é talvez o único que eu falo mal. Porque não é possível. Foi o cara, o cara foi relator do Refix, relator do Refix, fez uma emenda beneficiando a si próprio. Milhões de reais sonegados, o cara faz um Refix beneficiando a si próprio. do Brasil. Não é? Valei processo. Não tem para ganhar nada. Eu vou cumprir minha obrigação, não quero nem saber se o Féba pode, se o Féba é o DNA. Bom, o real subtrai a inflação, mas nós não resolvemos o problema do modelo. e ao subtrai a inflação, eu exagerei aqui no tempo, me apaixonei pelo auditório, nós produzimos um fenômeno que vai se repetir proximamente com a Dilma. Como a inflação no Brasil era uma espécie de tributo que tirava a renda do povo para o governo e para a elite, na hora que você cessa esse tributo, essa renda fica disponível para o povo em 24 horas. Nasceu o real, no dia seguinte a Casa Bahia, o Ricardo Eletra, anuncia compra de 12 vezes com prestação fixa sem aquela coisa e tal no seu livro. E aí, o povrão fica feliz porque a renda melhora. E em 24 horas explode o consumo e a população fica alegre e começa a aplaudir o governante do dia. O problema é que a produção, que é um problema do modelo, não acompanha. A produção não aumenta em 24 horas. Pelo contrário, a produção vai demorar muito para você fazer o investimento, amadurecer o investimento, etc, etc, e ainda até a insegurança se aquilo é para valer ou, como o marcado percebe, aquilo é um truque para os políticos se divertirem e enganarem o povo. E o real era um truque muito sério, muito bem-intencionado, mas a ideia era a gente faz o truque, saneia a inflação, restaura a confiança do povo no sistema político e propomos com um novo congresso um conjunto estratégico de providências que desenharão o novo modelo de desenvolvimento do país. Não, o Fernando Henrique fica feliz, acha que agora não se elegia deputado federal em São Paulo, se não fosse um itamar prazer para o ministério, dá-lhe todas as oportunidades, não se elegiria deputado federal em São Paulo, ele foi fundador do PSDB, o único governador eleito em 90 foi eu, e eu sei bastante bem com intimidade da minha história. Pois bem, o Fernando Henrique leva o doente pra farra, leva pro samba e começa a brincar de popularidade fácil porque o consumo aumentou. Resultado, o país vai importar crescentes volumes para saciar aquele consumo que a nossa produção não acompanhou. E se produz um desequilíbrio monstruoso já naquela data nas contas do Brasil com o estrangeiro. Resultado prático, mas quebramos. Como é que o país que é o seu magnate quebra? E aí vocês vão ter um pouquinho de paciência e eu realmente exagerei, mas esse ponto aqui é crítico. O país não é um sistema permanente, mas quando ele quebra o que acontece é uma mudança no valor da moeda nacional em comparação com a moeda do trânsito internacional que é o dólar. Então você tinha o Fernando Henrique que era um por um, um real por um dólar. Quando ele quebra na sequência da reeleição, ali em janeiro, fevereiro de 99, enganou todo mundo, ele quebra o país e o real passa a valer dois reais por pouco. Por exemplo, o dólar passa a valer dois reais e trinta centavos por dólar. Uma desvalorização violenta e isso provoca um efeito popular que eles não querem que o nosso povo entenda. Por isso que as imprensas não falam nisso. E por isso que a gente precisa, quem puder, ajudar o nosso povo a entender. Esse é um assunto centralmente popular. E eu explico. A gente não compra dólar, tenho repetido por aí afora, mas todos os preços da nossa vida normal são sensíveis ao dólar. Por quê? A gente não compra dólar, mas come pão. Domingo, se der, comemos uma pizza. Pois bem, pão e pizza é trigo. Trigo, o Brasil não produz com suficiência, tem que comprar do estrangeiro. Portanto, tem que pagar com dólar. Se eu precisava de um real para comprar um dólar de trigo, eu passei a precisar de dois reais de trigo para comprar um mesmo dólar de trigo, o preço do trigo dobra, o preço do pão vai acompanhar, vai dobrar. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ou de carro, de gasolina, 60% dos combustíveis no Brasil hoje, queimados, são importados do estrangeiro. Vejam que genial a política do Brasil. Exportando petróleo bruto barato e importamos derivado de petróleo em dólar. A gente precisava de um real para comprar um dólar de diesel a passagem de ônibus de um certo valor. Precisava de dois reais e quinta para comprar um mesmo dólar de diesel e o preço da passagem dobra. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios brasileiros, a química fina vem importada do estrangeiro. Porque Abrimos Moura tem um projeto nacional, política industrial e comércio exterior. Então, 80% dos remédios vem, então a gente não compra dólar, mas toma remédio. Se eu precisava de um dólar para comprar um dólar de um dólar para comprar um dólar de tirenol, se eu precisava de dois reais e trinta, cento reais para comprar o mesmo dólar de tirenol, o preço do tirenol sobe. O dentista, teoricamente, não comercializável, não deveria ser sensível. Mas é, por quê? Porque a broquinha dele vem do estrangeiro, a anestesia que ele usa está vendo do estrangeiro, o aparelho à luz, o iluminador dele vem do estrangeiro. Então, o dentista precisa ter a consuma dele cobrada em equivalência a dólar, porque todos os insumos dele vêm para o dólar. Então, o que acontece? O Brasil quebra e dá passagem ao Lula. E aí, o que acontece com o Lula? Para dar uma explicação que é muito mais séria, muito mais respeitável, muito mais bem-intencionada, mas igualmente insustentável. Cansei de falar por dentro, porque aqui já é minha turma. O que acontece com o Lula? Por causa da quebra do Brasil e da interdição dessa elite putocrata, houve um ataque especulativo na posse do Lula, na veste da posse do Lula, houve um ataque especulativo contra o Real. De maneira que o Lula, se tomasse posse hoje, estaria tomando posse com o dólar a R$ 9,20. Valor nominal de hoje. R$ 9,20. Quando o Lula entrega para a Dilma, oito anos depois, o dólar estava a R$ 1,75. Então, se o dólar sobe, a gente empobrece a capacidade de comprar. Mas se o dólar cai, a gente enriquece a capacidade de comprar. Compreende? Isso a gente precisa ajudar o povo a entender. Então, o Lula toma o país a R$ 9,20, porque o Fernando Henrique lembrou e havia um componente especulativo provavelmente para sabotar o governo do Lula. Ele vai lá e faz uma política conservadora e a taxa de câmbio desce de R$ 9,20. Oito anos depois, esqueça a inflação, para R$ 1,75. Ou seja, na prática, o povo brasileiro melhorou quatro vezes a condição de comprar remédio, pão, passagem de ônibus, eletroeletrônico, carro, tudo. Moto. Por isso que o Jumento virou, não se é o vai, que a moto ficaram dramaticamente paradas. E o Lula também foi ajudado por um fator que nós precisamos entender, que é aquilo que eu falei. Como o Brasil a produção não acompanha, pelo contrário, o Brasil está se desindustrializando desde 80. Em 1980, nós traímos, tirávamos da riqueza brasileira um terço do PIB era indústria. Um terço do PIB era indústria. Hoje, 8%. Ou seja, hoje, apenas 8% da produção brasileira do PIB é extraído na indústria. E qual é o problema da indústria? É que o nosso modo moderno de vida é referido a um padrão de consumo industrial. E nós não temos crescentemente as condições de empreender para produzi-lo. Por exemplo, quem aqui não tem celular? Outro dia, o cabelo levantou o dedo no ar, no autógrafo, não acredito? O meu irmão quer o autógrafo seu. O cabelo tem velho, um dia eu chego lá. Eu entro com dois. Todo mundo tem celular, 100% importado. Carro, 80% do valor de um carro montado aqui em Betinho vem do estrangeiro. 80% do valor econômico do carro, mecatrônica, parte computacional, e tal, vem de fora. Remédio, já falei, tudo. Então, o buraco apresentou-se também no governo Lula. Mas por que não arrebentou a conta? Porque nós vivemos um ciclo único que nós precisamos entender e dominar. Eu estou tentando que os amigos do PT entendam isso. Fui lá no Brasil Popular para entender como se fosse uma crítica minha. isso não tem crítica nenhuma. Já disse que foi tudo de boa fé, tudo bem-intencionado, muito mais sério. O povo Fernando Henrique foi tudo de mentira. Sabia que eu estava lá e a gente sabia que não era sustentável. Com o Lula não dava para prever. Mas veja o que aconteceu. A China, bombando, compra os produtos tradicionais brasileiros e os preços desorbitam para cima como nunca se viu durante o período do Lula. Então, repare bem, minério de ferro, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada por 190 dólares. Aqui, né, de compões, etc. Estavam vendendo uma tonelada de menores de ferro. Quando o Lula entregou o governo para Dilma por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. Quando o Lula entregou para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi golpeada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares. Então repare bem, com o Lula, o buraco na conta externa foi mais que pago pelos preços altos das commodities, por um ciclo absolutamente único que sustentou. Então foi possível para o Lula sustentar mais longamente essa etapa de melhoria do consumo e aproveitar o enriquecimento relativo do país para forçar a mão na direção do consumo popular, e essa é a concepção estratégica, ele repete isso lucidamente, de maneira que aconteceu. O Lula trouxe 40 milhões de brasileiros da depressão profunda do consumo para o consumo de semiduráveis. Via, salário mínimo saiu de 76 dólares por dentro de compra para 320. Via, crédito só de 17% do PIB para 55. Via, rede de proteção social que quem conhece como vocês, lá do Jequitão, é no Curi, o semiado de Minas Gerais, que é o meu ambiente, do meu habitat, sabe a importância econômica, não é de política social compensatória, da certeza daquele dinheirinho circular ali nas bodegas, nos pequenos comércios, na rendeira, no produtor de pequena lambique, etc, etc, etc. Pois bem, só que isso tudo não era sustentável. Vem a Dilma. Acontece a crise de 2008, era ainda o Lula, no Brasil de 2008, a crise foi uma retração brutal do crédito, uma aversão a risco, e o Lula corretamente enfrenta isso com contra-cíclicas providências de BNDES, do Brasil, caixa econômica, e chama a crise econômica, que é a maior crise econômica da história do capitalismo moderno, só tem precedente atenuado em 1929, o Lula chama de Marolinha. Com a Dilma, era o mesmo cara, só que não entendeu nada do que estava acontecendo. Os preços despencam, aquele desequilíbrio externo vira 124 bilhões de dólares no ano, e a Dilma responde com a mesma providência, renúncia fiscal para o Liga Opólica, 84 bilhões de reais, e uma política de, como é, campeões nacionais, um negócio de eleição de fulano, graçando os bandidos do batista, não sei o que e tal, para fazer. Tudo errado, não deu outro, despolitiza o assunto, vai para o debate, muito mesquinho, não acreditam no povo, não explicam essas coisas para o povo, e aí o que acontece? Rigorosamente o mesmo fio que derrubou lá atrás do Fernando Ney. Rigorosamente. O que aconteceu com a Dilma? Se elege ali por uma beirinha de nada, já porque a situação estava começando a complicar, e faz uma desvalorização do câmbio de 42% em 60 dias. A gente já aprendeu aqui, vamos ajudar o povo a entender, que não é culpa da Dilma. O desequilíbrio nas contas externas desvalorizou o câmbio, ia desvalorizar mais cedo ou mais tarde. É culpa da Dilma de não ter prevenido isso para o povo e ter tentado segurar as contas e tal, e acreditar na inteligência popular. Senão, a gente vai ser só desvalorizado. Pior, como lá atrás se deu indexadores às tarifas públicas sensíveis ao câmbio, ela mete um tarifácio, que aqui em Minas foi 60% o réus da energia elétrica, tudo no dia seguinte da eleição. E a desvalorização do câmbio faz com que o salário mínimo que estava 320 a poder de conta caia para 200, para 190. O crédito despega de 55% para 27%, porque o juro ela bota lá com esse louco do Levi em 14,25%. E aí, o resultado é o mesmo filme. E o pior, lá atrás, quando aconteceu com o Fernando Henrique, o PT criou um movimento fora FHC e o Lula assinou um pedido de príncipe para o Fernando Henrique e foi entregado por então o presidente da Câmara Michel Temer. Vocês acreditam o que eu disse? Meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, eu sou amigo do Lula, de muitos anos. Não faça isso, pelo amor de Deus, remédio para governo ruim não é impristo. Na hora que a gente deslegitimar o caminho deles, vão fazer contra nós. Felizmente, isso tudo meu está escrito. Escrevo livros, escrevo artigos, jornalagem, está tudo escrito, que parece profecia, mas não é, é vivência. Aí não está outra Dilma ainda. Produz o mesmo filme e a turma do Fernando Henrique, um plutocrata, um baronato, a Globo, não sei o que, então, que nós nunca tivemos, faz de impeachment da Dilma. E aí nós chegamos ao tempo presente. Talvez eu devesse parar aqui, porque tem um outro capítulo, mas eu estou, eu acho que estou pensando com vocês. A relação do Brasil e China com Lula e parece que houve um impacto positivo. Não, o impacto com a China pode ser positivo, pode ser muito positivo, mas o plano da China para o Brasil é basicamente que nós sejamos um quintal de produção de matérias-primas de baixo valor agregado para eles processarem, industrializarem e venderem para nós. Então, por exemplo, a China é o maior comprador de minério de ferro brasileiro. É o maior comprador, o nosso maior saldo de base comercial é com a China. Logo em seguida vem a Venezuela, não é? Ovinha. O que é que acontece? A China já está perfurando 20% do mercado de estápula de aço no Brasil. Ela compra minério de ferro barato e a gente aceita e ela vê o valor agregado aqui no Brasil e isso está gerando desequilíbrio na conta externa e por aí o país crescer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu paro aqui porque tem toda uma terapêutica, mas eu de fato estou achando que passei da conta porque me apaixonei pelo auditório. E eu tento responder a perguntas e pode ser o mais informal possível. Não precisa, se quiser, faça como a organização mandou, mas se quiser, levanta a mão a gente vai fazer na RUC. Muito obrigado por sua atenção. A gente convida para a mesa para atuar como mediador o gerente regional aqui da IMATER, Vitório Alves Feitas, por favor. Já tem uma escrita aqui e pode ser tratado alemãe, eu vou tirar eles de lado. Vou deixar o senhor em favor. Bom dia a todos e todas, é um prazer estarmos aqui recebendo, vai agradecer o presidente de Helena, nosso secretário Alves, Leivaldo, os deputados que estão presentes, Edirinho Cristiano, e o Ciro, que é uma honra de receber a polícia, uma palestra muito boa, interessante, fundamental para nós. Nesse ano, comemorando dia 5, agora foi o dia do TEC da Agrícola, então esses são eventos da União Europeia, o segundo encontro da Agrícola dos Estados Unidos e é um momento oportuno que eu acho que nós temos que ter gratidão algumas coisas. O ser humano, o cidadão, precisa acima de tudo ter gratidão nas coisas. E nós, TEC da Agrícola desse país, não podemos esquecer, não é isso, amigo? A gratidão que nós temos pelo Manuel Dias, que foi o único ministro de 50 anos que teve a coragem de assinar, criar uma portaria para que nós pudéssemos criar o nosso conselho para o Augusto TEC. A importância do Manuel Dias estar conosco aqui no governo Dilma, foi quem teve essa coragem de fazer esse trabalho, nós estávamos juntos lá. Mas o Ciro falou uma coisa interessante, sobre a questão econômica do país, sobre uma história interessante, uma aula maravilhosa de nós, eu acho que, e é nesse contexto que nós que estamos na extensão rural, lá no canto, nós lá do Valle de Fichonha, para nós é uma honra estarmos aqui pelo horizonte para trazer também a vivência daquele vale, um vale que constrói dedicação, trabalho, respeito. Economia também, porque sempre a gente coloca, se as risquesas que nós temos no interior de Minas tivessem os mesmos investimentos que tiveram nos 1800, lá também estaríamos desenvolvendo. E eu acho que foi fundamental, senhor, se colocar sobre a questão econômica e dizer isso, nós que estamos no campo como extensionista, que nós que estamos no dia a dia, quando você colocou isso fundamental, que o campo, ele cortou, ele reduziu de 80%, e voltando na cidade, cresceu 80%. E nós ainda persistimos, e esse que ainda tem lá, esses 18%, tem o incentivo trabalho da matéria da extensão da assistência técnica. E por isso eu sempre defendo, você como educador, que o trabalho nosso como extensionista, no campo, nós somos educadores. trabalhamos. Nós trabalhamos a educação continuada, constante, que o cidadão está ali, para que ele persista, para que ele possa produzir, para que os 70% que é consumido na mesa do consumidor brasileiro, venha desse produto, para você sair de lá. Nós vamos reduzir isso. Então, é nessa linha que nós vamos abrir as inscrições aqui, já passando aqui para o, nós temos três inscritos já aqui, o deputado Emiti Madeira. Eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, cumprimentar o Silvio Gomes, o ministro e o da Emater, o Grêmio, toda a família da Emater. Eu não podia deixar, perder essa oportunidade, né? De estar conversando, Silvio. Nós estamos dentro da casa do produtor rural. Quando você cita o café e o leite, nós precisamos muito que o Estado nosso, nós precisamos muito de uma política para o café. 80% do nosso café é agricultura familiar, 83% é do pequeno produtor. A minha região, que é o Sul e Sudoeste de Minas, nós produz mais café do que é o país da Colômbia. Nós produz 17 milhões de sacas. Colômbia, 13. No Estado, 23 milhões de sacas. Nós produz a metade do café brasileiro. E nós estamos perdendo muito espaço lá fora por falta de investimento no marketing do café brasileiro. A Colômbia que produz menos que a minha região, vende o café 30% mais caro do que o nosso café. Teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, as Olimpíadas. Ninguém viu nada do café do Brasil. Nada. Nenhuma propaganda. E hoje a gente não consegue vender nada sem um art. Se a gente tiver tudo numa mesa tomando café e tiver um queijo ali passando despercebido, e um que comer um pedacinho de queijo e elogiar, todos comem. Precisa de propaganda. E nós não temos propaganda do nosso café. Entra governo, sai governo. A Conab, os números do café, sempre soltam na hora errada, resultado errado. Nós vivem muito em cima de boato. Muito em cima de boato. Todo mundo doido pra saber previsão de safra. Um café que depende do clima, que deu flor em poucos dias, chumbim, enchimento de grão, grana. Depende disso tudo. As grandes empresas, tudo. O alvoroço danado pra saber previsão de safra o ano que vem. E ninguém preocupe falar pra nós o que que é o estoque mundial. Que é muito mais fácil aquele que tá pronto nos armazéns. Então, o produtor rural, hoje nós estamos aqui dentro da casa do produtor rural. E você que sempre teve e bem colocado na política, eu acho que nós precisávamos só uma força pra defender o produtor rural. Tanto o pequeno, o médio, o grande, todos. Todos os produtores. Porque é o produtor rural que carrega esse país, o estado, os municípios, nas costas. A média do nosso leite é muito baixa. Se você comparar a média nossa com os outros países, é muito baixa. Eu tô colocando grande parte das minhas emendas, fazendo um trabalho em parceria com a Emater, melhorando a genética do gado, dos pequenos produtores. Inseminamos, dentro de uns oito meses agora, lançamos um programa. Mais de sete mil vacas já estão inseminadas na nossa região, no pequeno produtor. E vamos investir e vamos inseminar mais ainda. Hoje o gado é precoce, tanto de corte quanto de leite. Antigamente, com uma vaca entrar no curral, ia três anos. Hoje é um ano e meio, você pode disseminar no meio com oito meses. Mas o pequeno produtor não tem acesso. Ele não consegue adquirir um botijão, fazer o curso. Tudo pra ele é mais difícil. Enquanto que os grandes já estão fazendo transferência de ambrião e já estão lá na frente. Mas o pequeno tem muita dificuldade. E o evento que deixou aqui agora, por outros compromissos, e tá aqui o secretário Leivaldo, e tá aqui o Cristiano, que é deputado, é meu parceiro lá da Assembleia, nós que representamos o povo, nós precisamos muito pensar no produtor rural. Que a maioria das vezes que ele é lembrado, é hora de passar uma lista, pedir um bezerro pra igreja, papai, hospital do câncer, pras entidades. Que é talvez o papel do governo e é o produtor rural que aguenta a banca e que mantém muitas entidades de PECA. Então você que sempre esteve bem posicionado, e que vai estar novamente bem posicionado, não vai sair da política, que tá na sua veia e muito bem preparado pra nos representar, o dia que tiver um tempo e quiser conversar, eu venho da lavoura pra Assembleia. Não tem tradição nenhuma política de pai, de mãe, nunca fui nem candidato a vereador, prefeito, não tenho estudo, tenho a sexta série. Mas sei de todas as dificuldades de um produtor rural. E sei da importância do produtor pro nosso país, pro nosso estado e pros municípios. Então, se uma hora quiser pegar meu telefone e contar, com o FAMDIN, vamos conversar. Nós constituímos um consórcio público para o desenvolvimento do café e tá pronto. 40 prefeitos da nossa região já teriam dessa região cafeira. Já teriam. É uma ferramenta que pode ser usada. Levamos esse consórcio, os cafés de Minas Gerais, pra servir na maior feira de alimento do mundo lá em Milão. No ano passado, ano atrasado, e servimos 10 mil chifres de café lá em Milão. Tinha 112 países participando. O Brasil nunca participou. Nunca participou. E se você ver o nosso estado, a dificuldade, a humildade nossa, e ver o estado da Colômbia, as cafeterias, os uniformes, a paisagem da Colômbia, nós estamos perdendo muito espaço. Então, o que mais queria era pedir seu apoio e deixar você informado do que acontece. porque o produtor rural é a alavanca do nosso país. Querendo conversar, estou às suas ordens. Muito obrigado, ministro! Aplausos! 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 O deputado Cristiano Silvino. Nosso amigo e companheiro Cristiano. Aplausos! Bom dia a todos e a todas. Eu vou experimentar o presidente Clênio, a pessoa dele, todos os gerentes, os técnicos, os tensionistas, a equipe da EMATER, o Vitório, nosso amigo. Nossos ex-ministros do Manuel, o prefeito. Ciro, de maneira especial, confesso que a gente fica muito estimulado a querer discutir, debater todos os assuntos e temas que o Ciro tratou. Desde a questão da política econômica, da nossa democracia. Então eu tenho uma concordância bastante significativa Com o retrospecto histórico, você vê, da conjuntura do nosso país Algumas coisas explicam por que nós estamos assim Por que nós chegamos até aqui Então eu não teria nenhuma pergunta mais objetiva para fazer Talvez a gente tenha que falar um pouco mais de economia na questão do dólar Quando você coloca sobre um aspecto que quando a gente tem uma desvalorização do dólar frente ao réu Aumenta o nosso poder de ganho para um consumo interno Mas por outro lado também a gente sabe que a alta do dólar No ponto de vista de balança comercial também tem aí um viés positivo Vamos colocar dessa maneira Especialmente por água não é grosso, mas aqui a gente está falando com o pequeno produtor Eu quero apenas fazer essa consideração Depois você puder comentar rapidamente essa relação Como é que isso impacta na balança E dizer do evento, eu participei do primeiro encontro Estou aqui nesse segundo encontro, nessa caminhada nossa, né Mindinho? A gente tem tido uma relação muito próxima com os técnicos, com os intencionistas E eu vejo um trabalho tão relevante que essa empresa está hoje em Minas Gerais Pelo nosso perfil, né? Nós temos dito que até pouco tempo atrás Era 75% do alimento na mesa do povo brasileiro Que vinha da agricultura familiar Isso hoje, segundo o IBGE, passa com 83% Ou seja, essa presença do agricultor no consumo das famílias aumentou de maneira robusta Então eu vejo que o papel fundamental que a Matela desempenha aqui no Estado Pelo perfil, volta a dizer, do nosso povo Ele está extremamente ligado de uma maneira estratégica Tanto da subsistência da família, da geração da renda E de outro lado a garantia da segurança alimentar Então parabéns a Matela pelo evento E parabéns a todos os técnicos pelo seu dia Recentemente tivemos aí o dia E eu acho que esse evento aqui ajuda também a comemorar nesse sentido Obrigado, presidente Plê Obrigado, Silvio Eu gosto muito desse debate, mas eu quero me explicar Eu sou fiel ao tema que me deram Então eu não fiz essa viagem por minha conta Me pediram que eu fizesse uma reflexão sobre a conjuntura econômica brasileira Até me apaixonei, falei pouca lei da cor Mas assim, eu não queria deixar de pôr em relevo estratégico Determinados setores que são absolutamente insensíveis para a vida brasileira E os dois deputados me parecem representados com muita fidelidade Não só pelas palavras generosas Mas pela presença aqui que é claramente uma demonstração de comprometimento Eu sou agradecido por isso Porque o Brasil precisa dramaticamente entender que é falsa Absolutamente falsa a contradição entre agronegócio e agricultura familiar A tarefa estratégica do agronegócio é pagar as contas do Brasil com o estrangeiro Sabe quando a gente acaba o ano? A gente tem um buraco na conta de manufaturado de 124 bilhões de dólares O agronegócio e a mineração dão 100 bilhões de dólares superávit Por isso que a nossa taxa de dão não é 10, 15 por 1 Portanto, a gente tem que respeitar essas pessoas E evidentemente isso não autoriza ninguém A depredar meio ambiente, a descobrir lei A matar índio, a fazer trabalho na aluguel, a produção de escravo Que são práticas criminosas de uma minoria Que nada consulta com a agricultura de alta linhagem Por exemplo, que está se fazendo em Araguaria no café Eu já fui ver lá E é extraordinário Portanto, e para mim esses encontros são importantes Por isso que eu quebrei um pouco a organização A gente vê o papel escrito E vai dar a palavra às pessoas Porque eu levo também, né? Tomei uma lição devidinho aqui E vou pegar seu telefone E vou estudar profundamente isso Porque eu via conversando com o Glenn No carro E conversando com ele no carro Qual foi o exemplo que eu te citei? Negóis do café Falei para ele, olha Eu morei fora, no estrangeiro E o único café de nomeada é o colombiano E o Brasil é o maior produtor mundial de café E não tem nomeada E nomeada é a agregação de valor Você paga brand Você paga marca É isso, você paga marca E o café de Araguaria é o melhor do mundo Do mundo Eu sou, antigamente eu era mais, né? Confusivo, eu fumava Então eu tomava um litro de café logo para começar o dia Então eu sei bem Eu vou te procurar para a gente conversar E quero ver lá de novo como é que estão as coisas Prefeito, de maneira Antônio Rodrigo Bom dia a todos Bom dia a todas Gostaria aqui de cumprimentar Vitória E agradecer Vitória Pelo convite Eu não entendi simplesmente Vitória Como convite Mas como uma convocação para estar aqui presente Gostaria de parabenizar Vitória Manoel Bosta E os demais que estão envolvidos aí na criação do nosso conselho Então gostaria que cada um enxergasse como mais uma conquista E se Deus quiser Vai concretizar E muito vai fortalecer a nossa classe Gostaria de cumprimentar os deputados aqui presentes Cumprimentar a equipe do governo E cumprimentar o nosso presidente do EMP E especialmente a cada um dos nossos extensionistas Nossos colegas extensionistas Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Emater Então as conquistas que eu tive ao longo da minha carreira E boa parte delas Foi uma oportunidade de ter sido extensionista no município de Bandeira Então para ver a importância que tem o trabalho do extensionista A gente viu aqui o belíssimo trabalho A cantoria Aqui o coral Da Emater Então a gente vê a importância do extensionista Que faz um trabalho como professor, como educador Faz um trabalho como psicólogo Como amigo do produtor Então o extensionista é tudo na vida do agricultor Então se 70% desse alimento que chega nas nossas mesas Tem a participação direta dos extensionistas Então eu gostaria de parabenizar a todos os extensionistas Todos os colegas da Emater E pedimos toda atenção A toda a classe política A direção da Emater Para que fortaleça cada vez mais Que possa proporcionar o concurso Para que possa desafogar A gente sabe que os colegas estão sobrecarregados nos municípios Os municípios que precisam de mais extensionistas Então não tem disponível no quadro da Emater Mas nesse momento gostaria de me posicionar aqui como prefeito E parabenizar a Ciro pela palestra Então mostrou que realmente é um grande professor Que entende de história, de economia E entende de tudo o que acontece no Brasil E nesse momento, Ciro Os municípios passam por uma situação muito delicada Então é nos municípios que as coisas acontecem O cidadão, ele se precisa de uma melhor estrada Para escoar sua produção Se precisa do atendimento à saúde Se precisa do atendimento à educação Ele bate na porta da casa do prefeito Bate na porta da casa do vereador E nesse momento Nós estamos pedindo realmente De forma clamorosa Que dê um socorro aos municípios Nós inclusive essa semana Reunimos mais de 300 prefeitos No auditório do CREA Para pedir socorro ao Estado Pedir socorro ao governador Pimentel Quem sabe da dificuldade do Estado passa Mas nós não temos condições de fazer O transporte dos alunos Para chegar até a escola Nós não temos condições de dar o atendimento À saúde Enfim, não temos dinheiro Para poder fazer o pagamento em dia dos salários E a situação está muito difícil Eu, prefeito No município de 5 mil habitantes No Vale do Getiônio Sei que a situação Até mesmo dos municípios Do sul de Minas Do Trião Que tem uma situação melhor Assim como demais regiões do país Passa por um momento muito difícil Conforme foi divulgado 70% dos municípios Não pagarão o décimo terceiro Por conta da situação financeira E a minha pergunta é a seguinte E também a sua sugestão Com relação ao pacto federativo Qual a sua sugestão Para que possa dar socorro A toda a população brasileira Muito obrigado 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 Veja Esse ano Esse ano Nos últimos 12 meses De novembro A novembro do ano passado O setor público consolidado brasileiro Está com um déficit primário Ou seja Antes da parte Que vai vencer na dívida De 179 bilhões de reais É a situação mais crítica Da história da nação brasileira Doze meses 179 bilhões de reais E a razão prática disso É a soma macabra De duas coisas Que estão acontecendo no Brasil Primeiro Uma causando a outra Recíprocamente Primeiro A taxa de juros Mais alta do planeta Está diminuindo Atenua-se o problema Mas nós passamos Os últimos 36 meses Com uma taxa de juros A maior do planeta Disparado Que basicamente Abriu mão de uma janela De oportunidade De ouro Que é o juro internacional Negativo Ou seja Se você nos Estados Unidos Tomar mil dólares E emprestado No dia de janeiro No dia 31 de dezembro Você está devendo 930 dólares Que é juros negativos Hoje Na Suíça Você está pagando Para depositar Porque o juro Porque o juro Porque o juro está negativo Na China está negativo E faz 8 anos Que isso está negativo E nós no Brasil Com a maior taxa de juros Do mundo Então essa é a primeira Causa A segunda causa A segunda causa É que ao pôr uma taxa de juros Muito acima Da rentabilidade média Dos negócios De qualquer tamanho Você colapsa a renda Na sociedade E ao colapsar a renda Na sociedade E a constranger Salário 13 milhões e 400 mil Desempregados 10 milhões de brasileiros Na informalidade Você faz a receita Pública despertada Então o que você está vivendo Lá é Simplesmente A expressão Doída Do colapso absoluto Do Pacto Federativo Do Brasil E isso não será resolvido Por esse conjunto Baluco de providências Que estão Como quem quer Apagar a fogueira Com óleo Com gasolina Eles estão reduzindo A taxa de juros A distento Ainda Está alta demais Do que a inflação Projetada Para os próximos 12 meses É de 2,56 A taxa primária Do governo Que é remunerada Com dinheiro público Que falta para você Pagar o transporte Dos estudantes Etc, etc É hoje De 7,5% Então nós estamos Com 5% de juros real Quando o mundo inteiro Está com juros negativos E a queda da receita Faz com que você Esteja provavelmente Recebendo De fundo de participação E de ICMS Quota a parte De transferência Algo ao redor De 20,25% Do que recebido No ano passado Que já foi 20% Do que recebido No outro ano Por cima disso Brasília decidiu Que você tem que pagar Um piso nacional O salário dos professores Justo de ser Você tem seus insumos De saúde Sem atualização Do SUS Desde 2003 E está onerado Inclusive pelos promotores De justiça Pelo juiz A pagar remédio Caríssimo Que você não tem O dinheiro para fazer E isto é a parafunda Que está do lado Do nosso país Não se sinta só No Ceará Como a gente Meio que sabe Dessas coisas E tal Nós estamos passando Bem No Ceará O estado mais líquido Do Brasil Enfim Mas lá é o seguinte A gente cobra Em Fortaleza Eu introduzi Ainda Quando o prefeito E PTU progressivo No Ceará O imposto sobre heranças É 8% Aqui em Minas Do jeito que está A situação difícil Que está Cobra 4 Isso politicamente É uma coisa E tal Então você tem Que redesenhar O patro federativo Do país Mas isso tem que ser feito Em troca De um apoio Do estamento político Brasileiro A um desenho fiscal Mais progressivo Então vamos lá Ter clareza Só caricatura Só para a gente Não entrar em debate Difícil Só debate mais fácil Faça assim De sustentar moral E intelectualmente Só dois países Do mundo Não cobram Imposto sobre lucros E dividendos empresariais Inclusive de banco O Brasil E a Letônia Com todo respeito A gente não parece Ser um exemplo Na América do Norte E na Europa O tributo sobre heranças É de 37% A 47% No Brasil é no ar No máximo O tolerado Na concessão Oito Só o será Com o outro Então é preciso Ter clareza E aí a gente Precisa fazer isso Tirando imposto De cima do povão Porque o povão Não tem consciência De contribuinte Quando faz uma ligação De celular Do servente pedreiro Para responder Ou para pedir um emprego Para um empreiteiro Ele paga 30% De imposto Quando um desempregado Passa o dia humilhado Na rua Chega em casa Liga a luz Ele paga 30% De imposto E os ricos No Brasil Então para a classe média E por povão A carga tributária É de 42% Para o rico No Brasil Não chega a 12% E esse é o desenho Então você tem que fazer Um desenho progressivo Do sistema tributário E você tem que devolver Ao país A questão de crescer Porque hoje Nós não temos Nenhum compromisso Com o crescimento Com essa treta Que está aí De juros altos Câmbio apreciado E desindustrialização E o Estado Sendo desmontado Você imagina Três hidrelétricas De Minas Gerais Entregos para estrangeiros Estrangeiros quando investem Eu não tenho nada contra Só vamos entender Estrangeiros quando investem Ele não vem fazer caridade Ele vem para se remunerar E isso gera O que os economistas Chão de passivo externo Ou seja Eles vão se remunerar Aquela conta do país Com o estrangeiro Se nós continuarmos Do jeito que está Privatizando Entregando a estrangeiro Nós vamos arrebentar A conta do Brasil Para nunca mais Dar o jeito nela E isso eu vou chamar Se eu tiver um dia A aventura de servir ao Brasil A intercredição e a aposta Eu vou chamar os governadores E a representação dos prefeitos Para nós trocar a figurinha Você vem aqui Pede o seu deputado federal Peça a ele Para a gente ver a situação No país Vamos mudar aqui o parque federativo Vamos reforçar Como a Constituição De 88 em dia Só para vocês terem uma ideia Eu estou cumprindo aqui Porque eu dou muita importância A esse nosso encontro Porque a hora agora não é de batulação eleitoral As musiquinhas O metólico Agora é da gente pensar É depois escolha Mas tem que obrigar todos os candidatos A pensar o Brasil A responder A não ficar resolvendo Um problema complicado A golpe de frase feita E só no nosso país É uma coisa assim Você tem experiência Você vai misturar a moderna Das pequenininhas Não 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 existe E o que você quer Como experiência primeiro Você quer ser presidente do Brasil Neste momento Então a apologia da ignorância Vira um negócio Fenomenal no Brasil Então Porque é bonito Então se eu puder escolher um médico Eu vou escolher um médico Menos experiente Para cuidar do meu problema Ou eu vou escolher o mais experiente O mais vivido O mais testado Que conhece as coisas Não precisa conhecer Que eu vou contratar um Ou então Vamos profissionalizar a presidência Não pode fazer um concurso público não Faz um concurso público De provas e títulos Bota o Cavaleiro E vai escolher um bom exército Isso é ridículo Não precisa discutir esses assuntos Mas repare Só para dar um número para vocês Quando a constituição acabou De 88 O Felipe já Prefeito na condição dela A constituição brasileira A carga tributária Era 27% do PIB E a dívida pública Tinha levado 500 anos Até o fim do governo Tamar Quando o feminismo está fazendo Para arredondar em 38% do PIB Ou seja Com menos da metade Da riqueza de um ano O Brasil zerava a dívida Essa brincadeira aí Está assim Carga tributária Explodiu Puxado pela dívida De 27% A 36,5% do PIB E toda esta montanha de aumento Foi só para servir a ajuda Só para vocês terem ideia Em 8 anos O Lula pagou 1 trilhão e 500 bilhões de reais E a dívida aumentou de 600 para 3 trilhões de reais Minas Gerais Quando o Fernando Henrique fez um acordo Devia X Minas pagou 12X de lá para cá E Minas está devendo 150X hoje Não brinca Se a gente não feria essa ferida Não tem que sair Aproveitando a sua O seu sofrimento Sim Obrigado Carlos Roberto Alves Santa Rita Vamos estar direto a pergunta Para isso Pois não Pois não Eu gostaria de parabenizar O Sinter O Sintamig E a Emater Pela realização desse brilhante evento Gostaria de parabenizar O ministro Ciro Gomes Pela brilhante palestra Ministro E queria fazer uma pergunta Já Para o senhor A quem eu vejo Como possível Candidato A presidência da república O senhor mostrou para nós Muito bem O nosso Brasil Mostrou sua história E como que ele está sendo administrado Nessa crise política recente Duas questões Têm sido discutidas aí Frequentemente Uma delas O presidencialismo de coalizão E outras pessoas Têm falado até Em parlamentarismo Eu gostaria de saber Se as forças Progressistas Do nosso país Onde eu Incluo o candidato Vierem a assumir o país Como administrar Nesse cenário De presidencialismo De coalizão Ou vamos voltar a discutir O parlamentarismo Obrigado Obrigado Isso aí é um papo furado Que o Fernando Henrique inventou Para explicar os molecais Para onde ele fez Nada de presidencialismo de coalizão É presidencialismo de suborno De propina De topo De loteamento Do serviço público Para fazer fortuna E fazer reeleição Se não Nós teríamos que saber Qual foi a reforma estrutural Que o Fernando Henrique Propôs ao país E que o congresso Cooptado pelo presidencialismo De coalizão Não deixou acontecer Alguém lembra? Não houve Por isso que vocês não lembram Se não Nós teríamos que o meu amigo Lula Fez a mesma coisa Porque o problema da política É de São Paulo Só existe os dois lá E aí uma alterna com o outro E aí um mito o outro Achando que não tem Brasil Fora vem as contradições Dos dois juntos Eu ajudei a fazer o real Que eu sigo ao Brasil O PT ficou contra E eu ajudei o Lula Quando o PSDB ficou contra Não que eu seja Do dele nem do outro Eu sou eu Mas eu sou democrático E candidato a presidente da república Não fui eleito Não fui pro segundo todo Compo minha obrigação Ajudo o mais vizinho A mim A fazer aquilo Que eu penso Que é bom no meu país E saio Quando eu acho Que as coisas estão passando No limite Como aconteceu Eu tinha largado a política Quando o golpe de estado Começou a acontecer no Brasil E eu estava regiamente pago No trabalho de executivo privado Da CSN Pedindo emissão Fico Obrigado Por isso que eu sou Agressivo desse jeito Porque eu penso Chamei o Eduardo Temo de ladrão Faz 10 anos Chamei o Fichão Temo de ladrão Faz 14 anos E não é porque eu gosto De agredir ninguém Não É porque infelizmente Há um grande pacto De silêncio Na elite política brasileira Eu não falo do meu rato Porque eu não falo do teu E isso é que está Afundando o Brasil Então O Itamar Franco Fez o plano real O Itamar Franco Não fez presidencial De coalizão De consultor Ao contrário Eu não sou poeta Eu estava lá Eu era ministro da Fazenda O Itamar Franco Um belo dia O poderosíssimo Governador da Bahia De então Antônio Carlos Magalhães Dono do PFL Daquela época Gigantesco partido Denuncia a corrupção Do governo Itamar Franco Então o que o Itamar Franco faz? Convoca publicamente O governador da Bahia A comparecer amanhã O Palácio do Planalto Às 10 da manhã Na minha sala E traga as provas Eu vou tomar a previdência Porque eu não tinha raro de baia Não tinha entregado Furnas Para o Eduardo Não tinha roubar Não tinha entregado Petrobras Para o PP Roubar A gente tinha entregado Enfim Essa é a questão Aí o outro cara Chega cheio de papel E manda entrar por uma porta Essa cena Vale para vocês Olhar no Youtube Vale a pena Para ter orgulho Da política Que a política Pode ser feita Com decência Com exemplo Aí o Itamar Manda o governador da Bahia Apoderou Sem vale na bandeira Vai na outra porta Abra a porta E manda a canada Do jornalismo Todo mundo entrar Entra aí Entrou todo mundo De foto E não sei o que E estava O governador da Bahia Ficou pássimo Mas isso é um constrangimento Não é o que o senhor tem Padre no certo Interesse no Brasil O senhor vai falar Para mim Na frente Todo mundo aqui Onde é que tem corrupção No governo O cara amarelou Não tinha Era chantagem Dessa que se faz E se você Não botar o povo Na jogada Eles embora De seu filho Outro lado Para ver a mesma coisa Deu certo Para o Fernando Henrique Nunca mais ganharam Uma eleição Presta atenção O governo Do Fernando Henrique Com esta prática Deu certo Perderam Para o Lula E de lá para cá Perdem Quatro eleições Nunca mais O Fernando Henrique Foi escondido Pelo PSDB Envergonhado Que foi Pelo desastre E deu certo Para o PT Pergunta Cível Deu certo Para o PT Sabe o que aconteceu Nas eleições municipais Agora O PT foi varrido Dos ambientes Onde havia Eleitores Clarecidos No Brasil Deu certo Isso é uma prática Quer dizer que é fácil Não Não é fácil Agora como é que a gente Pode atenduar A lógica de impasse Que é inerente Ao presidencialismo Por que é uma lógica De impasse inerente Tem que ter experiência E saber disso Eu já fui deputado De opção Deputado de situação Fui prefeito Lidei com vereador Fui governador Lidei com deputado estadual Fui deputado federal Mais votado no país Conheço a Câmara Federal Como é que funciona Já ajudei muita gente A ser senador Que tal Que aqui Enfim Acho cedo demais Para falar Aquela Lúcia De lorra E E Veja bem Então É desse ponto de vista Que eu estou falando Isso muito experiente Então Primeira questão Para atenduar O impasse O impasse qual é? Um órgão É encarregado Do desenho institucional Do país Então O modelo legislativo Mas não tem Nenhuma responsabilidade Com o presidencialismo Com a saúde Com o negócio de Estado Com a qualidade De serviço O público Passou Para as prefeituras Zero Aí eu era deputado federal E um dia lá Os camaradas revogaram A CPMF Tiraram 70 bilhões A valores estimados Para hoje Dos cofres públicos Num dia Não vou dizer Que a CPMF É a grande coisa não Estou dizendo Qual é o país do mundo Que aguenta você revogar 70 bilhões de receita E oito dias Um dia depois Você Regulamenta a emenda 29 Que obriga A botar mais 50 bilhões De reais na saúde Fecha essa conta Diminui 70 de arregadação E aumenta 50 mil Despesas O parlamento Pode fazer No presidencialismo Que pensa no sabato Nada E se o presidente For fraco Em dólar E aí ele é que vai explicar O atraso das coisas O arrocho das coisas O não salário Então Como é que a gente resolve Essa equação Primeiro Propor E abandonar A tradição Caldilesca A tradição Personalista Que é a latino-americana Muito forte No Brasil também Os caras Não fazem O ajuizamento Com o povo Das coisas E aí o povo Fica Tá bom Eu não preciso pensar Eu escolho um aí E esse vai lá E deixa que eu chuva Eu não preciso Resultado Três meses depois Da eleição 76% do povo Não lembra o nome Do deputado Quem votou Três meses depois Da eleição 76% do povo brasileiro Não lembra o nome Do deputado Quem votou Porque a gente personaliza Faz uma coisa Caldilesca Tem que votar Em ideia A personalidade É importante Para saber Se tem ficha limpa Se tem experiência Se tem qual é Exemplo Que fala O que fez Quando teve a oportunidade Tá ok Mas tem que votar Na ideia Porque se você Votar na ideia É o outro lado Escurando E aí O eleitor Vai olhar Bom Esse cara Tá falando Umas coisas Que ele tá Escurabando Eu acho Que é mais certo Isso aqui Eu acho Que é mais errada Que lá Se você escapa Você foi eleito Com a ideia E isso é muito forte Aí vem a segunda Grande questão 100% Dos presidentes Brasileiros Eleitos Um foram Por partidos Pequenos Ao longo do tamanho Do congresso brasileiro E 100% Deles Tiveram Não só A maioria Mas praticamente Unanimidade Nos seis primeiros Vezes A um ano O Collor Por exemplo Fez o sequestro Da proposta Popular Com medida provisória Completamente imporcional O congresso Engoliu O judiciário Não reagiu A nenhuma Das milhões De ações Que atentaram Contra aquela Violência Por causa Desse Policidade Então O tempo Propou No sexto Que ele fez Terceiro Negociar E o Antônio Já deu a pista Negociação Aqui ao invés De ser o varejo Com um deputado Que se elege Com o Povão E que o Povão Não lembra o nome dele Nem presta atenção No que ele tá fazendo Mas os lobbies Os grupos de pressão O baronato Que controla a mídia Tá ali cercando O deputado É quem paga a campanha É quem ameaça É quem faz o diabo E o deputado Diz assim Pô, eu vou servir O povo que não tá Prestando atenção em mim Vou ferir interesses Organizados Ficou aqui na minha sala Fazendo lobby Botando meu retrato Em altidó Nas ruas Não sei da onde Porque eu tô votando Coisas que são em favor Do interesse nacional E o meu eleitor Nem sequer Presta atenção em mim Não lembro nem do meu nome É preciso negociar No atacado E qual é o atacado? O Pago Federativo Então Quer resolver o problema De Minas Eu vou fazer um swap Do endividamento de Minas Já tô com os detalhes Disso estudar Vou libertar Minas Gerais Dessa submissão A qual o Fernando Henrique Pôs a Minas Gerais Esse acordo de dívida Vou idealizar Minas Gerais Dos prejuízos graves Que Minas tem como Além de Mas Minas Gerais Precisa ajudar o Brasil Como sempre fez A redesenhar o seu Pacto fiscal Vamos lá Isso eu não tô mal Da casa legítima Absolutamente Público E é normal Da democracia Quarta providência E derradeira Se de todo O impasse Persistir Em um ou outro setor Chamei-nos o povo Diretamente pra votar Tá escrito na Constituição O poder político Se exercita Pelo seu sistema Dependentativo Ou diretamente Pelo povo Através de plebiscitos E referências Aí a elite brasileira Escolhendo Porque isso é chavismo Por que que a elite brasileira Se sataniza Porque elas têm horror A povo E adoram subornar Deputado Adoram subornar Político E depois de subornar Faz o discurso moralista De morar o corpo Da Globo Compreende como é que é? Então o moralismo Do Brasil Está a serviço Da imoralidade central Pega as relevações Que eles sabem Que o cara fez Porque essa é a lógica E se o cara Não der ou desce Pra o que ela quer Denuncia Quando o Eduardo Cunha Era útil Pro golpe Todo mundo sabia Que ele era ladrão Todo mundo sabia E se não soubesse É só olhar no Youtube Quantas vezes eu já disse Me processou Fui lá Dando-se na cara dele Ali na frente Do freguês E tal Todo mundo sabia Enquanto ele foi útil Para fazer o golpe Ele teve um indicinado No que ele acabou o golpe Que ele quis Ele achou que ia governar o país Que ia tutelar o outro Chefe de quadrilha Associado com ele Que é o Temer Começaram a fazer Uma volta na cadeia O Aécio Enquanto era o reizinho Da belezura brasileira Todo mundo sabia Que era o Aécio Eu Talvez seja um dos poucos Que não sabia Me decepcionei Profundamente Que eu sou amigo dele Há mais de 30 anos De alguma forma Eu nunca pensei Em assistir O que eu assistia Porque o Pessoa Aécio Não era secretário Particulado No reto da André E eu já era deputado Então, repare bem Mas a Elidia Que sabia Joécio Batista Quem é que não sabe Se Brasília vive Dessa segredo De polichinela Aí vê o Fernando Elidia Que comprou a reeleição Com grana Que privatizou as coisas Entregando a preço de banana E a grana Correndo por fora Nós estávamos Um livro chamado Privataria Tucana A filha do Serra Ficou bilionária Caroto O Serra Com 23 milhões Da Aldebrecht Na conta externa Tudo isso Não vale nada Porque é útil para eles O Serra está ensaiando Você tem que dar até agora Porra, imagina eu Com dois reais e trinta centavos Uma conta offshore Depositado Por seja lá quem for A Matereza Que está em pena Botou dois reais e trinta Para vir lá Você imagina o escândalo Que é o negócio Não, não é o valor que importa Importa aqui o símbolo Esse cara vem falando aí Em Brasil Olha onde é que está O dia inteiro Pronto É assim que se faz As novelas É É É É Assessor do Tribunal de Justiça Minas Gerais Como vai ser Meu nome é Henrique Trabalho no Tribunal de Justiça Também estou na militância Na internet E eu queria pedir para você Por gentileza É que você falasse um pouco Da sua relação Da sua relação Com a Gabelha Úngue Tanto profissionalmente Como É Um guru mesmo Das suas ideias Porque É Eu tenho a impressão Que ele Representa muito Na sua vida Acadêmica Profissional E de propostas Também Vocês escreveram Um livro juntos Então eu queria Que você Dedicasse alguns minutos Para falar dessa relação Com o professor Magabeira Obrigado O professor Roberto Magabeira É um brasileiro Nascido do Rio de Janeiro Filho de Baianos Formou-se no Rio É mais muito garoto Né Que viveu a mim inteiro Nos Estados Unidos É o mais jovem Titular da Universidade de Harvard A Law School de Harvard Que formou o Barack Obama O John Kennedy Por exemplo Ele foi professor Do Barack Obama E É um gênio Um gênio extraordinário De quem eu me aproximei A acompanharam de anos atrás Porque o O Ceará ganhou Quando eu era governador O prêmio mundial De combate à mortalidade infantil Eu fui receber esse prêmio Para o plenário das Nações Unidas E E a revista Economist Que é uma revista Muito séria Embora muito conservadora Inglesa Essa revista Publicou uma matéria Desancando o Brasil Deu quatro páginas Falando do Ceará Como exceção Um meu retrato ali Da outra Da outra E aí o Magabeira Viu isso E Me telefonou Dizendo que tinha curiosidade De me conhecer E eu convidei A próxima vez que viesse ao Brasil Levei Foi almoçar comigo Acabamos ficando muito amigos Por afinidade instantânea Dessas coisas E aí ele me perguntou Qual era o meu plano E eu tinha resolvido Ali eu tinha Foi eleito For 32 anos Até hoje Eu sou o mais jovem Governador da cidade do Brasil E eu ia ter Fizado o mandato Com 36 E eu queria parar Eu não queria fazer Da política meio de vida Eu tinha sido já Deputado duas vezes Prefeito de Fortaleza Governador E eu tinha Um sonho acadêmico E aí ele então Me convidou Para ir para Harvard Num programa que tem lá De educação continuada Chamado Visiting Scholar E eu fui Fui para Harvard Passei um ano e meio Morando lá Tive uma sala No prédio dos professores E trabalhamos Durante um ano e pouco Um ano Praticamente Trabalhamos um livro juntos Porque Ele me instiga muito Mas eu discordo muito também dele E essa dinâmica De discurso É que virou um livro Esse livro é um libero Contra o neoliberalismo Na data Hoje Para todo mundo ver Que na realidade Era ideologia ruim Vendido como ciência boa Naquela data Até o FMI Hein? Até o FMI Então desde então Nós somos muito amigos O filho dele Me escolheu de padrinho O Gabriel cresceu E me escolheu Ele me batizou E o Gabriel Converteu Vai para a China Fez um circuito universitário A China está balançando Lá com as coisas Que ele fala Ele é extraordinário Obrigado Jorge Sobre data De uma maneira estratégica A Constituição Federal Da agricultura Projeto nacional De desenvolvimento Isso tem uma premissa ideológica Qual é a premissa ideológica? O neoliberalismo Que não é um palavrão É um marco De economia política Que abomina As três palavras Porque no neoliberalismo Tosco Que não tem experiência pragmática Tem nenhuma experiência nacional De nenhum país do mundo Eles advogam Que as questões Os atos E tratos Do desenvolvimento São assunto Do mercado E que o mercado É quem Melhor sabendo Carantiria Torno ódio Uma alocação De recursos escassos É a ele Que se deve atribuir A tarefa De enriquecer A nação Ora Adam Smith O maior Formulador Do capitalismo Moderno Em algumas páginas Muito Poderosas Do seu livro Mais importante A causa da riqueza Das nações Ele já demonstra A absoluta Insustentabilidade Do capitalismo Deixado livre Porque o capitalismo Deixado livre Ele produz Acumulação Desigualdade Instabilidade E ruptura Como está demonstrado Na história da humanidade E aí Você tem Keynes Que advoca Uma economia Mista Em que você Respeita o talento E realmente Insubstituível Da iniciativa Privada A capacidade Extraordinária Da iniciativa Privada De produzir Fenômenos De progresso Humano De tecnologia Do modernamento Mas de acumulação Indústria Minha De infraestrutura E tal Minha Tudo bem Porém Há ali uma Entidade Do Estado Regulador Por primeiro Que até o Adão Especial Advogado Isso Tem clareza Mas um Estado Também Que suple Tanto mais Em países Desenvolvimento Retardatário Deficiências Por exemplo A formação bruta De capital Que eu falei aqui Qual é o nível De capital De uma nação Para investimento Não é consequência Fatalista Do acaso Nunca foi Em consequência De arranjos Institucionais Que a política Faz Não deixa de fazer Então a formação Bruta De capital Na China É 45% Do bilho Hoje no Brasil Não passa de 15% A formação Bruta Da Europa Que já não tem Mais grande Produtividade Dificível De ganhar A infraestrutura Praticamente Toda pronta Etc Etc É 30 32 35% Por quê? Porque tem Desenhos tributários Desenhos previdenciais Estimuladores Da formação Bruta De capital Da formação De capital Vinculada Ao investimento Nós no Brasil Estamos com 15% E pagamos 11% Do bilho De juros Então o que é Que vem o desenvolvimento Se a iniciativa Privada Não tem capital E o setor Público Está sendo desmontado Vai de onde O desenvolvimento Planetário Marte Essa é uma coisa Que a nossa inteligência Fica em responder Do investimento Direto Estrangeiro Não paga Não paga Nenhum País do mundo Tem precedente De sustentar Seu desenvolvimento Assentar no dinheiro De fora Como eu já tentei Demonstrar o dia inteiro Então eu tenho que entrar Numa dinâmica De projeto nacional Desenvolvimento E projeto Supõe aquilo Que você está dizendo O país Precisa discutir Planos Metas Objetivos Prazos Supervisão Variação Controle Prêmios Punições Quem faz o que E aí sem qualquer Peia ideológica Interditando nossa inteligência Quem faz o que Por exemplo É um advogado Nós precisamos Reindustrializar o Brasil E raros países do mundo Têm caminhos óbvios Por onde você pode sair De uma desindustrialização Violenta Para um processo acelerado De reindustrialização Pensando aqui Na sanidade Nas contas Primeiro Vale pra tudo Mas são quatro exemplos Já falei pra vocês hoje Complexo industrial Do petróleo e gás Como se explica Gente querida Que o Brasil É um exportador Líquido de petróleo De uma riqueza inesgotável Ainda não sabemos O limite De quanto petróleo O Brasil tem Nesse pré-sal E nós vamos importar 60% dos combustíveis Que consumimos Gerando emprego Na Europa Na China Nos Estados Unidos Eu não estou falando Só de verticalizar O refino Estou falando de polímeros Novos materiais Uma indústria 4.0 E você cura a volta A agregação de valores Tão extraordinária Que você bota No mar de Jequitonha E faz desenvolvimento regional O preço industrial da saúde É mais fácil de entender Esse ano A União Federal Do Brasil Vai comprar Do estrangeiro Gerando emprego Dos Estados Unidos Na Europa E na China 17 bilhões de dólares Do aparato industrial Da saúde Porque os fábricos Lá em bandeira Distribui São importados Mas não é assim Coisa Toca sofisticada Para a parede de tomografia Computadorizada Resonância magnética Funcional Ok Tem aí um componente Tecnológico Mais delicado Estou falando de próteses De cama de hospital Bem galo Cadeira de roda Tudo importado Do estrangeiro Com dinheiro público E você simplesmente Protegido Pela organização mundial Do comércio Você germina Uma verticalização O incubador De empresa Associa as universidades Traz a meninada Para empreender E não sonhar Em ser desempregado De nível superior Complexo industrial Do agronegócio O deputado Foi simbólico O complexo industrial Para um negócio Mais agressivo Do planeta terra Agropecuário Mais competitivo Do planeta terra Importa 40% Seu suje de produção 40% Ou seja Defensivo agrícola Agrofóxico Com implementos agrícola Tudo importado A petrobras Ainda tem um pouquinho Mas a que importa 70% É ridículo Ridículo E o quarto complexo Do céu Onde já estamos Gastando duas dezenas De bilhões de reais Por ano É o 10 da defesa O Brasil Meus meus contabilistas Está processando Suas comunicações Civis e militares Por intermédio De satélites americanos E a propósito De entrar na Amazônia Hoje Convidados por esses Vagabundos Sem autorização Nem conversa Com ninguém Estão operando Na operação Escolhuda na Amazônia Pela primeira vez Na história Em tempo de paz E na hora que a gente Entregar para eles Alcântara Nunca mais vão sair daqui Então é uma ex-nação O que estamos Ameaçados Sofrer O complexo industrial Da defesa do Brasil Tudo importado Chegamos a ganhar A perder uma concorrência Para o conhecimento Os uniformes Do exército brasileiro Com a fila chinesa O Vexão Foi tão grande Que foi cancelar A licitação Por quê? Porque não tem Política industrial De comércio exterior Porque não tem O Fernando Henrique Cuidou Daí uma reforma Que ele fez Na primeira semana Botou na constituição Que nós não podemos Distinguir empresa nacional De empresa de capital estrangeiro Como se a contabilidade Das duas Fosse a mesma coisa Uma faz contabilidade Em real Que a gente controla E a outra faz contabilidade Em dólar Que a gente não controla Remete lucros e dividendos O desobitante Paga royalties Faz o seu fornecimento Que complexo Pois aí Não pode distinguir Empresa nacional De capital nacional De empresa estrangeira Esses caras são 200 milhões Esse é o problema Obrigado Aplausos É encerrado Aqui nós vamos Só agradecer Quem fez as perguntas Escritas Nós vamos mandar A assessoria do Ciro E eles vão responder Essas perguntas Nós temos Uma última pergunta Aqui Que nós colocamos Aqui Vários Pessoas perguntarem Então seria importante Que a associação Dos produtores Artesanais De queijo Do Ciro É Eduardo Campos É fundamental Para aquele Repetenciação Por causa dele Para a gente encerrar Saúde o tempo Oi Meu nome é Eduardo Eu tenho uma família De 500 produtores reais Nós produzimos Aqui De elementos artesanal De Ciro Que é uma cidade Vizinha de Amantina Terra Do Ziluça brasileira De a Comentária De várias vezes Hoje Hoje Nós produtores Do queijo Beleza artesanal Apesar de termos Reconhecido Nosso modo De fazer Como um Patrimônio Imaterial Do Brasil A gente sofre Muito com a legislação Que hostil A gente Em 2002 Outro grande Presidente Também de Estado Ex-presidente Da Marfan Então governador De Pinas Nos salvou Na extinção Que o ex-presidente Fernando Henrique Tinha reservado Para a gente Na data Fernando Henrique Patrocinou Leis sanitárias Com parâmetros Utilizados Em busca Que utiliza Nos seus processos A facilização E que simplesmente Estimiria Todos os queijos Artesanais Produzidos Com leite cru Então o governador Itamar Franco Promulgou Essa lei Que nos garantiu A chance De defender Nossa produção Nossa cultura Nos nossos negócios A lei Atribuía Ao Instituto Pinedo Europeu A fiscalização Em relação A segurança Alimentar Dos nossos produtos O nosso maior problema Hoje É que essa instância Estadual Não é reconhecida Pelo governo federal Como capaz De garantir Essa segurança Para todos os brasileiros O que é ridículo Porque ela garante Aos mineiros Mas não garante A segurança Alimentar Dos nossos produtos Hoje O nosso queijo Não pode atravessar As fronteiras do Estado E esse ano Para além Da defesa De nossa cultura De seleção Nós provamos Que nós temos Um valor Personal muito alto Porque participamos De um concurso Mundial De queijos Na França E saímos de lá Com 12 medalhas Inclusive a medalha De super ouro Que é A maior premiação Desse tipo No concurso Mais de mil queijos Participando De 32 países E Silvio Eu sei que Quando você Estive à frente Do Ministério da Integração Nacional Você desenvolveu Um profundo estudo Sobre as carências E as potencialidades regionais E eu queria saber Como você avalia A importância Da identidade cultural No fomento Da economia nacional E eu trouxe aqui Um queijo Da nossa produção Para te presentear Se você acertar Pode começar Por aqui Pois é Talvez você corra o risco De se acusar De tráfico de queijo Eu defendo Você na primeira vez Eu defendo Eu defendo Eu até aproveito E agradeço a pergunta Porque isso me permite Fazer uma homenagem Fazer uma homenagem racional Aproveito e agradeço a pergunta Para fazer uma homenagem racional Ao trabalho extraordinário Que a extensão rural De Minas E do Brasil faz Porque Eu tinha dito Que o agronegócio Tem a tarefa De pagar a conta externa Mas a agricultura E a pequena pecuária Os familiares Tem o papel Do abastecimento Na segurança alimentar Da nossa sociedade Olá Eu sei que é meu Eu estou apenas É porque eu sei Que vai me alinhando Os presentes Sempre muito gentis Então repara Qual é o problema Do pequeno Vis a vis A tradição hoje O pequeno tem problema Para começar Por definição De certificação Fito sanitária Que é o que você está falando Porque Há crescente Mecanismos De protecionismo Econômico Que sendo Vamos dizer Estigmatizados Pela onda Neoliberal Do livre comércio Troca o argumento Protecionismo Puro e simples Por argumentos Protecionistas Disfarçados De certificação Fito sanitária Segurança Fito sanitário Mas trocam também Crescentemente Nós seremos Ameaçados por isso De trabalho Em condição Má identidade cultural Para a humanidade É absolutamente crítico Porque este modelo Mata o planeta Vai matar o planeta Se a gente não interromper E o outro É pragmático É a insustentabilidade Vamos lá Como é que se formava O preço de um quilo De queijo Em cérebro Antigamente Formava-se assim Quanto custa produzir Qualquer que seja O padrão de escala Qualquer que seja O padrão de financiamento Qualquer que seja A tecnologia Mais o leite das crianças Quem quisesse comer Pagava isto Eficiente ou ineficientemente Modernamente Como é que se forma O preço de um quilo De queijo É o queijo Mais barato Do mundo Pela tecnologia Pela escala Pela estandartização Que permite Um grande escala E que vai chegar Neste ple global Lá no centro Mais barato Do que custa produzir A mesma coisa O seu sucedâneo Ali Se você não tiver Um consumidor Orientado Para entender isso Nós não vamos Sobreviver ao que está acontecendo Que é o outro lado Da questão E o outro lado Da questão Tem muito a ver Com as vossas Messeis todas aqui Hoje O consumidor Pela onda neoliberal O consumidor Está induzido A fazer uma pergunta Que a sua decisão De consumo Se dá Por esta pergunta E uma resposta Quanto custa Então eu entro No supermercado Tem o queijo do cerro Que provavelmente Tem conteúdo nutricional Ganhou o prêmio na França Ganhou o que Mas por falta De financiamento De escala Perecibilidade grave Falta de estópico Enfim Vários fatores Assimétricos A produção De escala Estandarizada Em tecnologia De ponta Portista Esse queijo É mais barato É ele que eu pego e levo O novo consumidor Está na escola Na escola na Europa Na escola no Brasil Essa criança Está na escola E ele está sendo preparado Consciente ou inconscientemente Mas ele está sendo preparado Para diante do seu lado de consumo Fazer três perguntas Então resistam Que vocês vão reinar Se sobreviver A primeira pergunta Sempre será Quanto custa Ou seja A busca permanente Por eficiência Não deve inibir O pensamento progressista De saber Small spirit Porque sempre haverá Um problema Que renda versus aspiração de consumo Então A primeira pergunta Ou a segunda Ou a terceira Mas é uma das três Sempre será Quanto custa Portanto Perseguir ganho de eficiência Perseguir produtividade Perseguir Enfim É um imperativo Você tem que fazer isso Na sua pequena empresa Todo dia Mas é uma segunda pergunta Que começa a libertar Do sufoco É A quem aproveita Comunitariamente O meu ato de consumo Então você já teve Grandes movimentos Na França No Japão Em que já relevantes Para as situações Do consumidor Já tomam a decisão De consumo Por uma coisa mais cara Menos eficiente Sob o ponto de vista Descapitalismo turbo Da mega escala E tal Porque aquilo Beneficia o meu comunitário Então eu vou pagar Um pouquinho mais caro Mas eu estou gerando Uma renda Para o meu comunitário Para o meu Comunitário Para o meu irmão de país Para o meu irmão de comunidade Para o meu irmão de cidade E o terceiro Grande argumento É Se o meu ato de consumo É amistoso Com a natureza Na origem E no rejeito Quando o consumidor Que está na pré escola hoje Chegar e fizer Essas três perguntas Se o Brasil Não tivesse adaptado Daqui até lá No grande agronegócio E na agricultura familiar Nós vamos viver Um momento muito grave Portanto Amigos Está na mão de vocês Começam aí Ajudando o nosso O nosso pequeno produtor Entendendo isso Porque ele vai rendar Crescentemente Não precisa esperar Todo mundo chegar Se você olhar no supermercado Já tem uma prateleira De orgânicos ali Já Porque já tem relevância Então Mas aí uma turma Meio nerd Um cara meio estranho Eu por exemplo O meu filho Só compra coisa Na prateleira de orgânico Eu tenho um filhinho Que vai fazer dois anos Eu já tomo a decisão Eu sei que é mais caro um pouco Eu sei que é Mas eu só compro Na prateleira de orgânico E isso vai acontecer Com todo mundo Logo mais E só para complementar A região de 200 produtores Nós já tivemos Em matéria E o IMA Lá em Brasília E de equivalência Nas certificações Entre os estados Se o técnico Aqui de Minas Atesta o produto Certifica Recolhe a responsabilidade Técnica e tudo A mesma responsabilidade Mas a gente acredita Os colegas dos estados Vizinhos E talvez seja ótimo Para o sistema Se reconhecer Claro Na verdade De novo Projeto nacional Que país você quer Então o Ministério da Agricultura Vai ter que tomar a decisão Ou ele toma Assim a tarefa De certificar isso Vencendo o suborno Da destreira E é disso que se trata Ou ele vai ter que aceitar Autonomizar os estados Para essa certificação Que vai valer Dentro do novo Pacto federativo O ceráculo Do esqueijo O pario E assim Praticamente 100% das amostras Tem coliforme fecal Praticamente 100% das amostras Mas ela é neutralizada Pelos bacios Ali e tal Ela não infecta as pessoas E pronto Todo mundo come 34 e tal E é o nosso modo de comida E pronto Aline Tiago Nós queremos Te presentear aqui Com alguns produtos também De Minas Gerais Uma lembrança Puxa Oi pro Ministro Manuel Vamos segurar embaixo Coloca aqui na mesa Tiago Oi pro Ministro